Eu sou Ricardo Boabaide, tenho 28 anos e sou professor de Engenharia de Controle e Automação aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Vou contar pra vocês hoje um pouquinho da minha história. Em 2010, fui a primeira vez para a Europa e passei na cidade de Munique, na Alemanha. Eu não sabia nada de alemão. Durante o voo, levei um guia de viagem e estava estudando como perguntar o preço das lembrancinhas que ia levar pra toda a família. Chegando lá, eu fui a primeira loja que encontrei pra comprar um chaveirinho de lembrança. No balcão, tomei coragem e perguntei à vendedora quanto custava. Was koste das, bitte? A vendedora muito simpática me respondeu em alemão. 3,50€? E agora? O que foi que ela disse? Foi quando eu percebi que não bastava saber como perguntar o preço. Era preciso também estudar os números. Como havia muitas palavras que são parecidas com o inglês, eu pensei que entenderia o idioma facilmente. Passei outras dificuldades com a falta de experiência no alemão durante a viagem, inclusive alguns contratempos. Por vezes tentando entender o significado das placas de localização nos lugares. Mais à frente, durante a viagem, tentei até desistir do alemão, procurando me comunicar em inglês. Saí pela cidade procurando quem pudesse me indicar o local de alguns pontos turísticos, mas pelo visto, nas ruas nem todo mundo fala inglês. Isso me fez ter muita vontade de, quando voltasse, começar a estudar a língua alemã. Tentei diversos livros, diversos métodos, fiz até mesmo um curso de alemão tradicional, porém todos eles focavam na gramática. E isso fazia com que, mesmo na quarta fase do curso de alemão, eu sequer soubesse me comunicar, apesar de entender o que é um engenitivo, ondativo, por exemplo. Foi então que um dia eu encontrei no Facebook um anúncio do curso da professora Andréa Bon. O curso inteiro era online. E como sou professor de engenharia, com pouco tempo livre, fazendo um curso de idioma com horário flexível me ajudaria bastante. Ainda mais o alemão, que é um idioma muito importante para nós engenheiros. Ouvi os depoimentos dos ex-alunos virtualmente e fiz uma aula experimental gratuita no evento online da Semana do Alemão e achei o método incrível. Era só a primeira aula e eu já estava finalmente conseguindo, não só entender palavras separadas, mas também frases e até mesmo texto completo no final da aula experimental. Certa vez, ouvi uma frase que dizia que vencedores não são aqueles que nunca falharam, mas os que nunca desistiram de tentar. E continuei tentando. E hoje sou aluno do curso Andréa Bon e aprendo muito com isso. E hoje posso finalmente dizer que falo alemão. E devo isso ao estudo, vontade de aprender e, é claro, ao método Andréa Bon. Com o conhecimento que eu ganhei o curso Andréa Bon de Aleman, me sinto seguro e pronto para minha carreira em frente. Você está pronto para escrever mais uma página de sua história vencendo esse desafio? E hoje sou aluno do curso Andréa Bon. 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 E hoje sou aluno do curso Andréa Bon.